Existem muitas teorias na internet de quando o trailer de som e três no filme pode ser publicado. Vai chegar em junho? Vai chegar só mês que vem em julho? Vai chegar só em novembro? Bom, não dá pra levar a sério esse tipo de vazamento porque essas pessoas que dizem essas coisas não tem credibilidade nenhuma na internet. Então a dúvida que fica é quando exatamente esse trailer pode chegar pra nós? Pois é, nerds, surgiu um vazamento confiável na internet que revela quando esse trailer de som e três no filme pode chegar pra nós. Bora ver isso? Fala, nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque. Galera, o Sonic 3, o filme, é um dos filmes mais aguardados de 2024, isso é fato. A cena pós-créditos que dá um gancho para o terceiro filme deixa a galera muito hypada, então é óbvio que esse filme recebe o prêmio de filme mais aguardado de 2024. A data de lançamento desse filme já tá pra dezembro desse ano e tá todo mundo esperando o trailer. Estamos a praticamente seis meses e meio de distância da estrela do filme no cinema, então... Cadê o trailer? Ô, Paramount, bora postar no YouTube? Como é que é o negócio? Por que tá demorando tanto? Bom, essas perguntas eu posso não ter a resposta. Mas de quando o trailer pode chegar, talvez. Pois é, gente. Tem vários vazamentos na internet, na verdade, que falam sobre quando o trailer pode chegar pra nós. Só que muitos deles a gente não pode levar muito em consideração porque são pessoas aleatórias que não tem credibilidade nenhuma. Nunca falaram sobre vazamento de filme nenhum. Simplesmente só apareceram e falaram sobre. Agora, esse novo vazamento que surgiu pra gente aí, gente, ele pode sim ter aceitado em cheio de quando o trailer pode chegar. E sim, é um vazamento confiável. E pra você descobrir esse vazamento, você primeiro tem que se inscrever no canal. Pô, galera, bora se inscrever no canal aí. Vamos chegar a 500 mil inscritos logo? Já tá demorando, cara. É isso. Pô, seis meses de distância do Sonic 3. Bora tentar bater 500 mil antes desse ano terminar? Essa é a meta, galera. E já desce aí nos comentários também, já comenta a hashtag Shadow se tá ansioso pra ver o ouro e supleto nos cinemas. Deixou o like? Se inscreva no canal? Bom, então agora eu posso falar pra vocês. Galera, quem vazou a data de Sonic 3, o filme, foi ninguém mais, ninguém menos do que Daniel RPK. Pô, gente, esse é o cara que a gente já mencionou várias vezes aqui no canal sobre Five Nights, o filme, o filme do Super Mario, O Madness Volta Pra Casa, ele acertou o vazamento de um monte de filme. Mas é, gente, eu posso levar muito em consideração o que Daniel RPK diz na internet porque foi o que eu falei. Ele acertou um muito vazamento de vários filmes. E agora ele anunciou pra nós que o trailer de Sonic 3, o filme, chega exatamente aí. Juro, galera. Juro desse ano. Ah, mas em que dia, Thiago? Bom, ele não revelou o dia exato. Mas dá pra eu juntar essa informação que Daniel RPK revelou pra gente com uma teoria que eu tenho de quando o trailer pode chegar. E que teoria é essa, Thiago? Pô, você tá falando demais, cara. Tá perguntando muito. Vamos deixar o like aí pra ajudar o cara aí, mano. É o seguinte, gente. Quando nós analisamos as antigas produções de Sonic, o filme, Sonic 2, a série do Knuckles, sempre o primeiro trailer dessas duas produções cinematográficas foram reveladas em eventos grandiosos. Por exemplo, Sonic 2, o primeiro trailer, veio no The Game Awards, o maior evento de premiação gamer existente no planeta. E o trailer da série do Knuckles veio no evento Super Bowl, que é um evento grandioso lá nos Estados Unidos, onde, tipo, tudo bem que a coisa é relacionada a futebol, né, mas muitas empresas cinematográficas anunciam trailers de produções lá, porque é o mundo inteiro assistindo esse evento. Vocês estão percebendo como isso já é meio que um costume da Paramonte? E em julho nós temos um evento grandioso, sim. E esse evento é a San Diego Comic Con. Galera, Comic Con. Agora eu não tenho nem o que falar, né? Nem preciso explicar o que é Comic Con pra vocês, né? Enfim, é um evento grandioso, gente. E pode ser que o trailer de solitões do filme esteja presente nesse evento. E é a primeira vez que a gente vai ver esse trailer também. Afinal, ele já foi revelado na CinemaCon esse ano, mas só quem esteve presente no evento pôde presidiar ele. E agora pode ser a vez do público. Os fãs assistirem o trailer de Sonic 3, o filme. DNRPK, um abração pra você, cara, pela essa informação. De verdade, tô muito animado agora pra chegar em julho. Lembrando, gente, não vamos descartar a possibilidade do trailer chegar dia 23 de junho desse mês. Até porque dia 23 de junho é a data de aniversário de Sonic Adventure 2. O jogo que tá sendo usado como base para fazer o terceiro filme do oriço. Dia 23 de junho nós vamos fazer uma live aqui no canal. Vamos começar meio-dia, vamos terminar, sei lá, 6 horas da tarde. Vamos fazer uma live inteira, tipo, pegando a tarde toda, esperando esse trailer. E se a gente estiver muito animado, bora até umas 8 da noite, hein? Vai ser uma live totalmente focada em Sonic, então se você não quiser perder essa live, se inscreve no canal. Vamos chamar vários convidados, vários SonicTubers aí. Vamos chamar a Planeta Sonic. Vamos tentar chamar outras pessoas que produzem mais conteúdo do Sonic pro TikTok. Vamos ver como é que vai ser essa live aí. Mas já marca aí no seu caderninho, dia 23 de junho, canal Nerd Brothers, super mega live de Sonic 3 do filme. Nerds e Silvio já ficam por aqui. Obrigado a todo mundo que me acompanhou. Se curtiu a notícia, deixa o like. E já comenta aqui embaixo, hashtag Shadow. Tá animado para ver seus oriços nos cinemas? Eu tô, cara. Por isso que dia 23 eu vou fazer uma super live. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho